e finalmente terminei meu tapetinho o tapetinho econômico eu já fiz um vídeo que esse aqui é a segunda parte do vídeo né fazendo eu vou postar o primeiro e vou postar a segunda parte que esse tapetinho que eu fiz é o tapete econômico vende né que tá a maior febre aí na internet bom então gente é maravilhoso eu fiz é o terceiro com esse aqui me perdoe se eu não postei os outros porque quando eu fiz que eu mostrei aí veio a minha nora aqui e comprou e comprou os dois tapetinhos esse é o terceiro tapete tô fazendo com um fio oito e aí esse fio aqui ó eu já fiz três sobre isso aqui que eu vou fazer mas mas tá peito e vou fazer também o pé de vaso eu tô muito feliz você tá assistindo aí por favor e deixe seus comentários escreva no meu canal tô iniciando agora e como eu disse no vídeo anterior tá me ajudando muito fazer crochê eu estava muito desanimada mas graças a Deus eu voltei a fazer crochê porque todas as as firmas que eu vou fechar as portas para mim eu sei que Deus não nos deixa só ele é um Deus de toda mãe e todo louvor eu peço cada um de vocês que vê esse vídeo por favor me ajude lê esse livro maravilhoso que é o milagre da manhã o vídeo que eu coloquei quando eu tava começando a fazer o tapete eu coloquei esse livro lá super que eu recomendo depois eu vou falar mais sobre ele é um livro maravilhoso eu já tô aqui na página 99 não vou falar para vocês ficar curioso mas é um livro mesmo maravilhoso ó desculpa que eu tô gravando aqui do meu quarto e tá muito ruim a iluminação ó livro milagre da manhã ó o nome do atu aqui eu não vou falar que é inglês gente muito obrigado para você que gostou para você também que não gostou que Deus abençoe o nosso dia bom dia nos nossos meses que Deus abençoe todo o nosso ser bom dia a todos fica com Deus e uma ótima leitura um ótimo trabalho você que para você que é artesã para você que faz outro tipo de artesanato que Deus possa cada dia nos dá força e iluminar só depende de cada um de nós fica com Deus uma ótima sexta-feira né e aqui está o meu trabalho rovado seja Deus por isso rovado seja Deus rovado seja Deus